Em março do ano passado, os deputados estaduais aprovaram uma lei que proibia as concessionárias de água e energia que realizassem o corte do fornecimento dos serviços durante a pandemia do novo coronavírus. Neste ano, outro projeto de lei foi aprovado na Assembleia Legislativa. Ele proíbe que as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica realizem o corte do fornecimento dos seus serviços nos estabelecimentos dos serviços considerados essenciais por falta de pagamento durante situações de extrema gravidade social, incluindo as pandemias. No dia 17 de fevereiro, a lei foi publicada no Diário Oficial, mas o artigo 2º foi vetado pelo governador. O artigo 2º da lei diz o seguinte, que o consumidor que tiver suspendido o fornecimento fica assegurado o direito de acionar juridicamente a empresa concessionária por perdas e danos, além de ficar desobrigado do pagamento do débito que originou o referido corte. Ou seja, o governador não ia permitir que os empresários dos serviços essenciais pudessem processar a concessionária caso tivesse o fornecimento de energia cortado e deveriam pagar seus débitos. Mas a Procuradoria-Geral do Estado declarou que, pelo texto original, há enriquecimento sem causa, visto que se estabelece uma liberação do pagamento de serviços que foi devidamente usufruído, razão pela qual o manifesto pelo veto. A afirmação é do Procurador-Geral Jorge Henrique de Freitas Pinho. Na sessão extraordinária desta quarta-feira, foi colocada em votação a derrubada do veto do governador. Discussão geral e votação única do veto parcial número 1 de 2021. E um da mensagem governamental número 8 de 2021, incidente sobre o artigo 2º do projeto de lei número 1 de 2021, que proíbe que as concessionárias de serviços públicos de água e energia elétrica realizem o corte do fornecimento de seus serviços, do estabelecimento de serviços considerados essenciais por falta de pagamento durante situações de extrema gravidade, incluindo pandemias. Como pode ser contrário da Comissão Especial, relatou o deputado Álvaro Campelo. Então está derrubando o veto do governador para ser integral à proposta da Assembleia, mesmo a Procuradoria do Estado dizendo que é incondicional por erro de iniciativa. Exatamente. Tudo bem. Na votação que derrubava o veto, para acontecer, precisava de quórum. Todos os deputados consultados votaram pela derrubada do veto, que foi aprovado por unanimidade. O veto está derrubado. Contra o veto, senhor presidente. O veto está derrubado. Com a decisão, os empresários dos setores essenciais podem acionar as concessionárias na Justiça por perdas e danos caso tenham o fornecimento cortado. Uma decisão judicial do dia 25 de setembro de 2020 também garante o cumprimento da lei sobre pena de multa de R$ 2 mil por cada consumidor afetado. Em uma emenda, a lei assegura uma multa de 35 salários mínimos às concessionárias de energia elétrica e água em caso de cortes indevidos dos serviços por inadimplência durante a pandemia.